Olá alunos de pesquisa operacional, como prometido na aula anterior, agora eu vou mostrar como é que a gente pode colocar o nosso primeiro problema de programação da produção no GUSEC. Então vamos a ele. Basicamente então a gente tinha falado sobre esse modelo matemático que ele minimiza a soma do término, dos tempos de término das tarefas. E aí nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplinho aqui que tem tarefa 1, 2 e 3 com os tempos de processamento 3, 6 e 4. E aqui obviamente eu fiz uma primeira sequência, eu botei na sequência na ordem com que as tarefas aparecem. Então nesse caso o instante de tempo de término da primeira tarefa é 3. Se eu fiz a tarefa 3, eu começo a tarefa 2 nesse instante, e aí 6 mais 3 dá 9. E a terceira tarefa eu começo no instante 9, 9 mais 4 dá 13. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma. Até a tarefa 1 eu tenho 3, 3 com 9 dá 12, 12 com 13 dá 25. Então essa função objetivo aqui vai dar 25. Se eu trocar, se eu usar uma regra de ordenação chamada regra shortest processing time, então eu vou pegar as tarefas que tem o menor tempo de processamento e vou fazer primeiro elas. Tá aqui ó. Então eu vou fazer a tarefa 1, 3 e 2. O que vai acontecer? O instante de tempo que eu vou terminar é 3, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 6 dá 13. Se eu somar isso aqui, a minha função objetivo agora deu menor, ao invés de 25 deu 23. Obtive a solução ótima aqui. Essa aqui é a solução ótima que inclusive a gente vai encontrar com o modelo matemático depois. Legal, então aqui a gente tem o modelo do Guseck. Aqui eu tenho o número de tarefas. O m é um número bem grande que eu vou depois botar um valor lá na frente na hora de definir os valores dos parâmetros. Aqui eu tenho um conjunto de todas as tarefas, menos a fictícia, todas as tarefas incluindo a fictícia. Aqui o meu parâmetro P, que é do tempo de processamento de cada tarefa, é um vetor na verdade, cujos índices são associados ou são relacionados com o número de tarefas mais a fictícia. O D é a data de entrega ou finalização, que também está indexado inclusive na tarefa fictícia. Aqui eu vou gravar os meus valores, os meus resultados nesse arquivo. Aqui eu tenho uma variável binária X e J, que é indexada inclusive no conjunto da tarefa fictícia. O C, que é o instante de término de cada tarefa, também está indexado em N0. Aqui o nosso X, ele está indexado aqui como uma variável binária em N0 e N0. É a tarefa I, que é sucedida pela tarefa J. E aqui é o instante de término de cada tarefa. Finalmente aqui a gente tem, isso aqui é importante, eu botei que CDI tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Depois aqui embaixo a gente tem o nosso modelo, que é maximizar a soma dos instantes de término das tarefas CDI. Aqui eu tenho as restrições de designação. Estou tomando cuidado aqui que eu começo em zero, então está em N0, só que o I tem que ser diferente de zero, que eu defini dessa forma aqui. I menor que J ou I maior que J. Tenho dois pontinhos aqui. Agora, essa restrição aqui embaixo é para você calcular o C de J e o C de I. Então, ainda além disso eu coloquei C de zero, que é o instante de término da tarefa fictícia, está em zero. Aqui eu tenho um relatório, esses aqui são comandos para gerar um relatório. Está aqui o resultado do relatório, ele vai imprimir tempo de processamento, data de entrega especificada. E aqui é o instante de término, o instante que eu terminei cada tarefa. Então, veja aqui, por exemplo, que através desse resultado eu posso dizer o seguinte. A tarefa 1 eu terminei no instante 3, a tarefa 3 eu terminei no instante 7 e a tarefa 2 eu terminei no instante 3. O que daria é mais ou menos isso aqui, essa linha de tempo de finalização das tarefas. Isso aqui é para imprimir o conteúdo da variável X e J. Repare que aqui eu obtive esse resultado, X e J é esse resultado. Como é que a gente lê isso? Eu sempre começo na linha da tarefa fictícia e aqui tem a coluna. Mas então eu vou começar aqui. Estou na tarefa fictícia zero. Qual é a próxima tarefa para a qual eu vou? Vou para a tarefa 1. Tá, finalizei a tarefa 1. Então agora eu vou para a tarefa 1. Estando na tarefa 1, qual é a próxima tarefa que eu vou fazer? Vou fazer a tarefa 3. Então eu vou para a linha 3. Estando na tarefa 3, qual é a próxima tarefa que eu vou fazer? 2. Então 3, 2. E de 3, 2 eu vou para onde? Vou para a segunda linha. Que vai finalizar, vai terminar aqui na coluna zero. Que vai nos levar a linha zero. E aí você tem, enfim, a repetição aqui do que a gente já viu, tá? Essa solução aqui está dada aqui, ó. Lembra que eu tinha comentado no exemplo numérico? Então, está aí, ó. Deu 23. Tá? Isso aqui são os dados do seu problema. Três tarefas. Um valor M suficientemente grande. Maior que qualquer valor ali de tempo de processamento, data de entrega. E as datas de entrega aqui estão zeradas. E os tempos de processamento estão compatíveis com os dados que a gente tinha passado antes, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. Esse modelo matemático vai estar na descrição do vídeo. Então vai ficar bem tranquilo de vocês conseguirem tentar mexer com ele. Obrigado aí e até a próxima. Tchau.